Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. É um prazer tê-los aqui conosco. Convido você a se inscrever no nosso canal. Tem uma opção do lado, um botão do sininho, clica nele para você ser notificado todas as vezes que tiver um novo vídeo no ar, tá bom? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer, pode deixar na seção de comentários que rapidamente vão ter esclarecimentos. E muito importante, você está se sentindo magoado, chorando, um pouco triste, a situação da sua vida não está muito legal, nesse momento você está sem essa magura, nem tem vontade de se alimentar direito e tudo, entre em contato para fazer a consulta conosco. O número está passando aqui embaixo, 5532991848102. Você pode pagar no cartão de crédito para o sistema PicPay parcelando em até 12 vezes. Se você estiver na Europa, Estados Unidos e em outro lugar, tem o Paypal, o Esterune e outros sistemas específicos na região, tá bom? Essa consulta, você vai ter apoio, vai ter um suporte muito adequado com a espiritualidade amiga também te abraçando, te acolhendo e devidamente rumos para você resolver a sua situação. Seja trazer a pessoa amada, uma amarração amorosa, um casamento espiritual, algo para você expulsar uma energia ruim perto de você, uma demanda, algo assim, a cheia de prosperidade, as oportunidades serão muito boas para você. Faça a consulta, saia dessa situação ruim que você se meteu, você não é um trouxa nem uma pessoa completamente dotada de ser uma comédia para os outros ficarem rindo de você. Então, busque respeito, vergonha no seu rosto e busque ser feliz. Faça a consulta e vamos mudar esse quadro. Hoje o ritual é muito bom, muito forte, espetacular para atender você numa situação, por exemplo, a pessoa amada, ela está se afastando, te humilhando, te ridicularizando, não quer mais nada com você, um mal entendido criou esse bloqueio, essa briga, a pessoa se afastou. Pode ser pessoas do mesmo sexo, não se importe com isso. O ritual é forte, com a poderosa energia da Pomba Gira, Maria Padilha das Almas. Esse ritual é poderoso, muito forte mesmo. O que você precisa para fazer esse ritual? Você precisa uma rosa de cor rosa, uma de cor branca, uma de cor vermelha, uma vela de sete dias rosa, sete papeizinhos que você vai escrever o nome da pessoa que você quer fazer, a magia, que é fazer ela sair dessa energia negativa, desse ódio, dessa magura, e começar a se amarrar nos seus pensamentos, começar a buscar pensar em você, ser completamente, digamos que perturbado, entre aspas, por você, pela sua imagem, não vai conseguir fazer nada sem pensar que tem a obrigação de entrar em contato contigo, acertar as contas e ter, assim, uma harmonia e um caminho de coesão e de, óbvio que você quer, paixão e ternura, realizando o que você quer. Vai precisar também de um ovo, que você vai tirar a clara, colocar uma única gota de gema. Só tire toda a clara e deixe cair apenas uma gotinha pequena de gema. Preste atenção nos detalhes, porque é um ritual com muita mística de detalhes. Após colocar a clara aqui nesse copinho, você vai bater no sentido horário, no sentido do ponteiro do relógio, sete vezes, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só isso, só essas sete batidas aqui. A seguir, você vai pegar os papeizinhos que você já colocou o nome, espalhar eles dentro de um prato branco, preferencialmente, se você não encontra o prato branco, que seja um prato, pelo menos, de vidro, mas não um prato carnaval com várias cores e um desenho de um dragão no meio. Não é isso que você está querendo, um prato de cor uniforme. Você coloca os sete papeizinhos aqui dentro, espalhados, tá? Concentre, pensando na pessoa nesse momento, tá? A pessoa que você quer que saia dessa zona de discussão, de perturbação e se adeque a você para ter uma ternura, uma harmonia e um relacionamento melhor. Após colocar isso aqui, você vai despejar também a clara de ovo toda em cima de todos os papéis, tá? Tem mais uma coisinha aqui também que eu acho que eu não comentei com vocês, mel. Então, voltando, rosa, rosa branca, rosa vermelha, vela cor de rosa, clara de ovo de um único ovo com uma gota de gema, sete papeizinhos com o nome, mel e o prato branco. Após fazer isso aqui, você vai pingar uma gotinha de mel em cada papelzinho que tem aqui, tá? Aí você deve estar pensando, ah, eu tenho dificuldade com a pessoa para usar o mel, posso usar açúcar? Sim, você pode usar açúcar, tá legal? Pode usar o melado de cana, pode usar outra coisa, mas tem que ter esse componente aqui importante para dar ativação, que é o componente doce. Pode ser o mel, o açúcar, tudo. Eu estou usando nesse momento o mel. Mais detalhes, lembrando do número sete novamente. Você vai pegar primeiramente a rosa branca, você vai colocar sete pétalas exatamente onde estão os papeizinhos, tá? Uma, coloco outra aqui, a segunda aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora ainda resta a rosa de cor rosa. Eu vou colocar as sete pétalas também em volta, não é em cima do papelzinho, vou colocar em volta na parte externa do prato. Necessariamente não precisa ficar sem ela se sujar um pouquinho com a cauda da clara de ovo com o mel. Ela pode sim ficar encostada, tá? Não tem nenhuma regra assim que mande não ficar. São sete, três já tem contadas aqui, quatro, cinco, seis, e a sétima aqui. Opa, foi duas, uma eu estava querendo ir aqui. A rosa vermelha, eu vou tirar o botão e vou colocar exatamente no meio aqui. Após fazer isso aqui, fazer toda essa concepção inicial do ritual, nós vamos acender a vela de sete dias. Essa vela vai ser acendida, após acender você vai fazer a chamada a pombagira Maria Padilha das Almas. O que é? Bater palma três vezes com a mão esquerda sobre a direita. Um, dois, três. Laroyer, pombagira Maria Padilha das Almas. Pombagira Maria Padilha das Almas é Mojubá. Laroyer, pombagira Maria Padilha das Almas. Pombagira Maria Padilha das Almas é Mojubá. Laroyer, pombagira Maria Padilha das Almas. Pombagira Maria Padilha das Almas é Mojubá. Feito isso, do seu lado direito aqui, você vai falar o seguinte, você vai conversar e vai falar o seguinte, ó a pombagira Maria Padilha das Almas, por favor, que fulano de tal, adoce o pensamento dele, coloque nos pensamentos dele o desejo de se encontrar comigo, tirar esse mal-entendido, amaciar a raiva e toda essa ira que ele tem de querer se afastar, ou terminar, ou seja lá o que for que mais está acontecendo, está atrapalhando, e quero que amarre os pensamentos dele na minha direção, pensando em mim a todo momento, de manhã à tarde à noite, ao acordar, ao ir comer e ao ir dormir. Tenha a minha imagem até ele vir conversar comigo. Não é você que vai atrás dele, é ele que vai conversar com você, entendeu? Feito, está tudo bem. Essas são as perguntas básicas. Onde eu posso fazer dentro da sua casa? Bom, pessoalmente pode ser em qualquer lugar na sua casa. Como tem elementos doces aqui, toma cuidado no chão se você tem um animal de estimação, ou num local onde está ventando, porque você tem uma vela de sete dias que preferencialmente ela não precisa ser toda hora apagada. Se algo importunar e apagar a vela, reacenda a vela, entendeu? Se você tem dificuldade de encontrar a vela de sete dias rosa na tua cidade, use a branca. Se você tem dificuldade de encontrar uma vela de sete dias qualquer, use sete velas. Faz uma hoje, amanhã no mesmo horário faz outra, e assim por diante na cor branca, entendeu? Qualquer lua, qualquer dia e qualquer momento. É uma simpatia, um ritual em que você está desesperado, está nervoso. Então você não tem que esperar a lua tal, o dia tal, e o momento, seja lá do que for, para fazer o ritual. Você faz na hora que você necessita. Quando encerrar essa vela de sete dias aqui, obviamente as folhas aqui também já vão estar um pouquinho mais murchas. Você vai pegar todo o conteúdo e colocar preferencialmente, preferencialmente, perto de um jardim bonito, uma árvore bonita, né? Chega e tampar, não. Coloca lá, pede novamente, apenas assim, ó, pomba gira, Maria Padilha das Almas, corre e gira para essa pessoa, você fala o que você deseja, entendeu? É um ritual objetivo forte, mostra a sua devoção e a sua consagrada vontade, que as coisas estabeleçam uma linearidade, e acontecerem conforme você deseja, dentro da sua vontade, e resolvendo aquilo que você quer. Essa situação complicada, se tornando algo do passado, e seguindo adiante. E por favor, seja lá qual for o motivo que levou a essa discussão, prometa a si mesmo não perdurar e continuar essa discussão. É passado, desamarra isso para trás, e segue a sua vida daí para frente, buscando a tenura, a harmonia, e o amor que tanto você deseja com essa pessoa. Entendeu? Você vai ser feliz fazendo esse ritual, vai conseguir conquistar aquilo que você deseja, tendo essa pessoa com você da maneira adequada, e como você muito quer. Mas para isso, você tem que ter a fé, e ter a sua objetividade para fazer esse ritual. É forte e poderoso. Esse é mais um ritual no nosso canal, meu nome é pai André Silva, deseja um ritual mais diferente, com uma especificação para a sua situação, entre em contato no número que está passando aqui embaixo, 5532-991848102. Será muito bom fazer a consulta, será espetacular para você ter caminhos para ti, pode ser para fazer também, trazer a pessoa amada, uma amarração, tirar um vizinho, alguém que está incomodando, uma piriguete, um rival, e acima de tudo, buscar ser feliz. Sair dessa situação em que você parece uma palhaçada no circo, e todo mundo rindo de você, jogando pedra em você, ainda se comemorando que você está mal. Toma vergonha na cara, saia dessa situação ruim, limpe suas lágrimas, lava o rosto, você merece ser feliz, e você vai sim ser feliz. Só que para isso você tem que esticar a mão e sair desse buraco que você cavou. Você não é tatu para ficar entrando no buraco e só entrando para baixo. Saia dessa síndrome de tatu, dessa síndrome de achar que você tem que só perambular chorando à noite, ficando cada vez pior, você não é nada disso. Você merece brilhar e ser feliz. Axé para você, e um ótimo domingo! e um ótimo domingo! E um ótimo domingo!